Acidentes com vítimas fatais nas BRs 06153. Várias BRs, né? Em Cesarina e em Jaraguá. Em Cesarina, um veículo locado pela Prefeitura de Rio Verde, que seguia com destino a Nápoles, levando um adolescente de 13 anos para fazer tratamento na apocando contra uma caminhonete que trafegava no sentido contrário. O jovem não resistiu e morreu no local. A mãe do garoto, de 31 anos, e o motorista da Prefeitura de Rio Verde de 42 anos, se feriram com gravidade. Eles foram socorridos e levados ao Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia. Mesmo a caminhonete tendo capotado, o condutor de 63 anos teve apenas mentos leves. No outro acidente, em Jaraguá, um casal de idosos viajava com o neto. Durante uma tentativa de ultrapassagem, o carro da família acabou batendo de frente com o caminhão, que seguia no sentido contrário. O condutor de 74 anos e a criança de 5 não resistiram. A mulher, de 60 anos, foi atendida pelos bombeiros e levada para o Hospital Municipal de Jaraguá. Já o caminhoneiro teve apenas ferimentos leves e recusou o transporte a uma unidade de saúde. O profissional realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para a ingestão de bebida alcoólica.